bom dia boa tarde boa noite fazer uma explicação sobre garimpo aqui na beira do rio aqui aqui da ponta do barranco até o cascário mais ou menos tem uns três metros e meio 4 e aí vai ter essa altura aqui essa altura aqui de terra até chegar no cascário é debaixo do cascário aqui ó aí tem uma grese a grese essa argila aqui ó cinza o cascário tá tá por cima dessa argila aí se fala um ouro de aluviano o que segura esse cascário aqui ó é aquela argila lá cinza que eu mostrei lá o amarelo e aí aqui aqui já acha o pó do ouro aqui tem mais aqui tem mais é em pó mas não tem grande quantidade não segundo os antigos aqui da cidade que na divisão do cascário e daquela argila lá lá a grese se afundar um dedo um centímetro por aí você acha um ouro já mais granulado aqui tem uma pedra aqui ó branca e tem o cascário enrolado também o ovo de pombo que eles falam eu não trouxe a minha abateia mas qualquer hora eu vou voltar aqui aqui é um lugar bacana esses anos agora que passou não sei por causa de que mas saiu muito dourado aqui nesse rio que antigamente já não era assim saia tanto senão porque pegou muito pegou um bonito que grande aqui pegar um bambu ali fazer umas pipa para brincar com o meu menino eu já aproveitei e trouxe uma varinha de pesca mas não tá saindo nada não tá começando a esfriar e aí já para vai parando de beliscar e deixe seu like e se inscreva no canal obrigado por por assistir o vídeo